De acordo com o MEC, Ministério da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em âmbito nacional apresentou crescimento. Para o quinto ano, o índice de 2015 foi de 5,5 contra 5,2 de 2013. Já em relação ao nono ano, o dado é de 4,5 em 2015 contra 4,2 em 2013. Poços de Caldas apresenta um índice acima da média nacional. Entre o quarto e quinto ano do ensino fundamental, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi de 6,1, um aumento de 0,1 em relação a 2013. Já em relação ao oitavo e nono ano, o índice é de 5, com aumento de 0,2 em relação a 2013. O levantamento é realizado a cada dois anos, com os alunos do quinto e nono ano da Rede Pública de Ensino, por meio da Prova Brasil e do Censo Escolar. A Educação Integral também foi um diferencial que colaborou em Poços de Caldas. Eles acham que isso colaborou no nível nacional e a gente acompanha esse raciocínio aqui. Por quê? Porque a gente aumentou muito o número de alunos atendidos no contraturno. Principalmente na faixa etária até o quinto ano, onde o nosso resultado é ainda melhor do que o nono ano. Aqui no Colégio Municipal, o doutor José Vargas de Souza, são 1.600 alunos no ensino fundamental, entre o quinto e nono ano. A média foi acima do município, entre o quarto e quinto ano, de 6,9 e entre o oitavo e nono ano, de 5,2. Os professores trabalham seriamente em todos os conteúdos. As provas chegam, são provas surpresas. Mas a gente busca, em anos anteriores, tipos de questões, conteúdos pedidos, cobrados nas avaliações. E a gente busca fazer um bom trabalho. Então são meninos bons, professores bons, competentes. Então nós estamos indo rumo à meta do governo federal. Os alunos comemoram os bons resultados. Eu acho legal, né? Porque é importante, destaca bastante, né? Cada vez que cada aluno vai estudando, a gente vai conseguindo uma melhor performance para a escola. Muito bom, eu não esperava isso não. Agora, em relação ao ensino médio em todo o país, há uma preocupação, pois a meta do IDEB não foi alcançada. O desempenho segue estagnado desde 2011, com 3,7 pontos, sendo que a meta estipulada para 2015 era alcançar 4,3 pontos.